Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, vou dar continuidade às nossas aulas de esportes aquáticos que eu estou falando para vocês. Hoje nós iremos entrar aqui nos saltos ornamentais. Então, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Saltos ornamentais, a origem, evolução dos saltos, os saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos, área de disputa, Jogos Olímpicos, está aí entre parênteses, tipos de saltos, estilos de saltos, pontos que são avaliados e a avaliação das apresentações e as penalizações. Então, saltos ornamentais. Refere-se a um esporte realizado em piscina a partir de acrobacias, movimentos aéreos. Portanto, nessa modalidade, o atleta salta de uma plataforma elevada ou de um trampolim em direção à água, realizando os movimentos gímenicos com estéticas específicas. Então, quando nós pegamos essas características aqui, a partir de acrobacias, movimentos gímenicos, se nós formos classificar os saltos ornamentais naquela referência que a BNCC dá para a gente, da classificação dos esportes, os saltos ornamentais classificam-se como o quê? Esportes técnico-combinatórios, que são aqueles esportes que exigem técnicas nos movimentos, combinação de gestos motores, de movimentos que são executados ali pelo atleta. Então, o salto ornamental, ele entra nos esportes técnico-combinatórios, junto com a ginástica rítmica, junto com a ginástica, certo? A origem, com o gênese tradicionalmente atribuído à Grécia Antiga, os saltos ornamentais remetem às práticas recreativas e de lazer na natureza, ou seja, a saltos de rochedos para o fundo do mar, praticados principalmente por moradores do litoral. Aí eu trouxe uma imagem aí para vocês, o indivíduo realizando o salto de uma ponte, a galera todinha aqui acompanhando. Nessa fase inicial aqui, os saltos tinham um objetivo, tinham o caráter o quê? O caráter lúdico. A ludicidade, o prazer, a brincadeira. E como eu já falei para vocês em diversas aulas aqui, tudo que o homem passa a executar, que vai se tornando de alguma forma interessante, ele acaba querendo disputar em determinado momento. Então, aqui tinha um caráter lúdico. E essa questão da disputa, da competitividade, faz com que esse esporte tenha o quê? Aliás, essa modalidade cria o quê? Ela vira esporte. Ela se transforma de algo que era lúdico para algo que é disputado ali, que visa alto rendimento, que visa performance. Ah, professor, mas lá não sei aonde os indivíduos saltam lá da ponte. Lá ainda tem um caráter lúdico. Eu estou só querendo dizer para vocês que aqui, quando ele surge, era lúdico, mais que o esporte, essa prática foi evoluindo até chegar nos esportes. Que são as regrinhas que eu vou falar para vocês ainda há pouco. Vocês já sabem que em esporte, é tudo aquilo que é regido por uma federação, confederação, que tem aquelas regras rígidas. A evolução dos saltos. Um aspecto que altera essa característica, é sua utilização para o treinamento voltado à melhora do desempenho esportivo, em outras modalidades. Essa finalidade foi atribuída à prática principalmente a partir do século XVIII. Como efeito dessa atribuição, surgiram escolas e métodos de ensino e treinamento gímenico, voltado ao setor esportivo. Gímenico vem de ginástica, tá galera? Movimentos ginásticos. Toda hora está aparecendo esse termo aqui, vou esclarecer para vocês. Gímenico tem a ver com movimentos ginásticos. Então, teve ali a sua evolução nesses dois países aqui, Suécia e Alemanha. Foi onde essa modalidade passou a ter uma maior dimensão. Passou a elevar ali o seu nível, com os suecos e com os alemães. Os saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos. Percebam que eu coloquei aí, nos Jogos Olímpicos. A inclusão dos saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos da Era Moderna ocorreu na edição de Sante Luz, em 1904. No entanto, as provas de saltos sincronizados foram incluídas no quadro olímpico apenas em Sidney, em 2000. Então, existem dois tipos de modalidade no salto ornamental. O que o indivíduo realiza é o salto sozinho. Esse foi adicionado desde 1904. E o que é realizado em dupla, que são os saltos sincronizados. Não é nada sincronizado. É salto sincronizado. Os atletas salto ali, mais duplas, e eles são avaliados, é avaliada ali a sincronia dos movimentos desses atletas. E a plataforma, que fica na altura de 10 metros, isso nos Jogos Olímpicos, foi adicionada para as mulheres no ano de 2012. Está aí a imagem. A área de disputa, entre parênteses aí, Jogos Olímpicos. Existem dois tipos de disputas dos Jogos Olímpicos nos saltos ornamentais. Que é o trampolim de 3 metros e a plataforma de 10 metros. Por que eu falo Jogos Olímpicos? Porque existe o trampolim de 1 metro. Existe a plataforma de 2 metros e meio. Existe a plataforma de 5 metros. Existe a plataforma de 7 metros e meio. Entenderam? E para os Jogos Olímpicos, as disputas acontecem apenas no trampolim de 3 metros. Não precisa ser muito inteligente para entender que está a 3 metros da superfície da piscina. E a plataforma de 10 metros, para também entender que está a 10 metros da superfície da piscina. Professor, essa piscina tem a profundidade de quê? De 4 metros e meio a 5 metros. Claro, o atleta vai saltar da plataforma de 10 metros e ele vai alcançar uma boa profundidade nesse salto. Então, ela precisa ser bem mais funda do que a piscina, por exemplo, da natação, de Alcarra Natação. Que convencionou-se ali ter 2 metros de profundidade. Então, a piscina de salto ornamental é exclusiva. Professor, e qual é a diferença do trampolim para a plataforma? O trampolim é uma base que é o quê? Ela é flexível. O atleta tem impulso, ele ganha impulso aqui com o trampolim. E a plataforma não. Ela é de concreto, ela é rígida. O atleta não tem esse impulso causado pela plataforma. É apenas os movimentos, a força que ele executa ali para realizar o salto. Aí, tipos de saldos ornamentais. Está aqui, ó. Existem essas formas. O salto de frente, o salto de trás, pontapé à lua, o revirado, o parafuso, o equilíbrio. Vou falar um por um para vocês. O salto de frente, grupo em que o saltador inicia de frente para a água e faz suas movimentações direcionadas somente para a frente. Está aqui a imagem. O atleta, ele está na plataforma, ele se posiciona de frente para a plataforma e ele vai realizar um salto o quê? Saltando para a frente. Esse é o salto de frente. É o mais básico, é o mais simples que acontece nos saldos ornamentais. Trás, inicialmente posicionado de costa para a água. Nesse grupo, as movimentações do salto podem ser realizadas somente para trás. O oposto do que acontece com o salto de frente. Ele já fica posicionado de costa na plataforma e realiza um salto para trás. Professor, isso é o óbvio? Não, isso não é o óbvio. Daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como acontecem alguns outros saltos. Então, de frente, o atleta posiciona-se de frente, realiza um salto para frente. De trás, ele posiciona-se de costa. Nessa plataforma, está aqui, e ele realiza um salto para trás. Ponta-pé à lua. Designa um grupo composto de saltos, em que o saltador inicia de frente para a água, mas realiza suas movimentações para trás. Está aqui a imagem. A atleta está na plataforma. Ela vai realizar um salto, na qual ela vai jogar, lançar essas pernas para cima. Por isso, ponta-pé à lua. E vai girar para trás. Aquele salto que o atleta passa com a cabeça. Nós imaginamos que é bem próximo à plataforma, que a gente fica com medo do atleta bater a cabeça nessa plataforma. Está aqui. Ela vai, lança as pernas para cima, e aqui ela dá um giro para trás. Ela de frente, joga as pernas e executa o salto, e cai na piscina. Mergulha. Certo? A cabeça passa aqui, bem próximo da plataforma. Não tão perto como a gente imagina, mas já aconteceram acidentes de atleta bater com a cabeça na plataforma. Revirado. Nesse grupo, os saltos devem ser iniciados de costa para a água, mas realizados para a frente. Está aqui a imagem. Ele está posicionado na plataforma, de costa na plataforma, e ele vai realizar um salto para a frente, diferente do ponta-pé à lua, que ele vai passar com a cabeça bem próximo à plataforma. Aqui, o que vai passar bem próximo é o quê? É a testa. É de frente. Por isso, realizados para a frente. Certo? Revirado, contrariamente ao ponta-pé à lua. O parafuso. Esse grupo permite saltos com saídas, inícios de movimento, a partir de qualquer uma das quatro posições. As posições que eu falei anteriormente para vocês. Indicadas acima. Entretanto, a saltadora deve realizar a movimentação de parafuso. Portanto, nesse grupo de saltos, é obrigatória a realização de giros em torno do próprio eixo durante o salto. Está aqui. Independente da forma que o atleta salta, sai lá da plataforma, ele executa giros no seu próprio eixo. Isso é parafuso. Certo? Equilíbrio. A saída nesse grupo de saltos é realizada a partir de uma parada de mãos. Assim, partindo dessa posição, o saltador pode realizar movimentações voltadas tanto para a frente quanto para trás. Está aqui o equilíbrio. É aquela bananeira que a gente conhece como bananeira. O atleta fica ali apoiando os seus braços. Fica bem na pontinha da plataforma e ele daqui vai executar qualquer movimento daqueles que eu já falei para vocês. Daqui a pouco eu vou chegar nos estilos. Mas aqui é a forma que ele realiza a saída da plataforma. Professor, existe a saída de equilíbrio no trampolim? Não. Porque o trampolim é o quê? Ele é flexível. Então, dificulta muito do atleta manter-se equilibrado no trampolim. Então, esse tipo de saída aqui, o equilíbrio, é exclusivo de quem? Da plataforma. No caso, nós falamos dos Jogos Olímpicos, da plataforma de 10 metros. Mas vocês sabem que existe a de 2,5, de 5 ou de 7,5. Em relação aos estilos de saltos, está aqui, existem três estilos de saltos. Agora vocês vão ficar entendendo um pouquinho, quando eu falo para vocês que os saltos ornamentais têm movimentos ginásticos, o que aqueles narradores, quando a gente está assistindo uma apresentação de ginástica, um salto grupado, carpado, vocês vão entender aqui o que é grupado, o que é carpado. Isso vai esclarecer um pouquinho mais na cabeça de vocês. Aqui é um salto grupado. Corpo e braços juntos ao joelho. Ficam ali flexionados, como se estivessem se abraçando, encolhidinho, fazendo uma bolinha. Está aqui a imagem. Mostra a imagem, mas eu gosto de trazer uma imagem real. Isso aqui é um salto o quê? É um salto grupado. O atleta está ali todo encolhidinho, como se fosse uma bolinha. braços e pernas flexionados. Aí nós temos o esticado. Posiciona-se de costas, de costas e projeta o corpo para trás. Está aqui, o esticadinho. Vai manter-se todo o tempo o quê? Como o próprio nome já diz, esticado, estendido. Vai lançar, vai pular, vai lançar, se já lançasse o corpo para trás. Aqui a gente já percebe que ela está executando até, vai executar até um parafuso. Pode ser um parafuso esticado, né? Está aqui, ela está toda esticadinha lá. Aqui vai executar um parafuso, mas esticado. Saltou, realizou todo o tempo ali, esticado. Está aqui a imagem, para vocês. E o carpado. Corpo flexionado na cintura, pernas e pés estendidos. Está aqui, flexão do tronco, ela acontece, a flexão do tronco. Percebam que está existindo aqui uma flexão, mas as pernas estão o quê? As pernas e os pés estão estendidos. Percebam que a pontinha do pé dela está para frente. Isso aqui é um dos critérios de pontuação, até nos saus ornamentais. entrar com a ponta dos pés na água. Daqui a pouco nós iremos olhar os critérios de avaliação. Então, carpados, os membros inferiores ficam ali o quê? Esticados. Ela faz uma espécie, ela se encolhe ali, flexiona o quadril, mas as pernas mantêm-se estendidas. Pontos que são avaliados pelos juízes. Quando o atleta realiza um salto, a posição inicial, a corrida e o pulo para a ponta, a saída, que é a forma que ela inicia a fase de voo, como é que ele sai dessa plataforma ou desse trampolim, e a entrada. A entrada, uma das regrinhas que todos vocês já sabem, quanto menos água espirrar em uma entrada de um salto ornamental, melhor aquele salto foi realizado. Esses são os critérios que são avaliados pelos juízes. Nos saltos sincronizados, aqui eu falei dos saltos individuais, aqui de sincronia já acontece em duplas. Similaridade na posição inicial, corrida, saída, incluindo a altura, a altura que esses atletas saltam, se eles saltam na mesma altura, se eles executam os movimentos ali, parecidos, numa mesma sincronia. Coordenação do tempo dos movimentos durante o voo, se os movimentos são bem coordenados, se eles executam ali todos os movimentos que eles se propuseram a fazer de forma coordenada, organizadinha, uma sincronia bem fina ali entre eles. Similaridade no ângulo vertical de entrada, distância similar do trampolim ao plataforma na entrada, já falei da altura, a distância também na qual eles saem desse trampolim, ou dessa plataforma também é muito avaliada. coordenação do tempo de entrada, esses são os critérios, é o que é levado em consideração quando os juízes vão avaliar os saltos que são sincronizados. Aí a avaliação das apresentações, são 11 juízes, isso nas provas sincronizadas, nas provas individuais, são 7 juízes. Trouxe aqui uma tabelinha para vocês. Eles vão avaliar esses critérios aqui, a apresentação, a aproximação, a saída, a execução, e a entrada. E assim como o nado sincronizado, o nado artístico, que é o que está sendo utilizado agora, é o nado artístico, eles utilizam um método, que é qual? Eliminar a menor e a maior nota. E assim tira-se uma média. Está aqui a primeira, vamos imaginar aqui na apresentação. Esse atleta ganhou o quê? 9.2 do juiz de número 4 e 8.3 do juiz de número 5. Essa foi a maior e essa foi a menor nota. Então a gente cancela essa nota e tira-se ali a média da apresentação. E assim são feitos em todos os outros critérios avaliativos. Na aproximação, na saída, na aproximação, o juiz 1 deu 9.1. Olha o exemplo aqui. Foi a maior nota? Foi. O número 5 deu a menor, 8.5. Então aqui o que acontece? Elimina-se a nota maior e a menor e tira-se a média. Nas provas sincronizadas, a arbitragem já é um pouquinho maior. Não consta apenas de 7 atos, mas sim de 11. Nas provas de sincronizadas, está certo? Aí a execução, isso aqui a gente vai seguindo para todas as outras apresentações. E em relação às penalizações, a pontuação dos saltos é zerada quando? Quando é que um atleta ganha zero na sua apresentação? Quando o salto é executado, é de um grupo diferente daquele programado. Então existe toda uma programação. Aqueles saltos que eu mostrei para vocês quando eu elenquei aquela ordem, existem aquela obrigatoriedade dos saltos serem realizados. Salto de frente, que é a forma na qual ele vai sair. Ele tem que executar um salto de frente. Se de repente ele vai e posiciona-se para realizar um salto de costa, realiza um salto de costa, a pontuação desse atleta é zerada. Então assim como lá no Nado Artístico eu falei de uma rotina que era obrigatória, aqui existe uma sequência de grupos, que eles falam de grupos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, assim eles numeram, na qual o atleta deve realizar. O salto do grupo 100, do grupo 200, eu estou no grupo 300, eu realizo um salto do grupo 500, eu vou zerar minha nota. Quando o saltador realiza um impulso duplo, antes da partida do salto, ele não pode realizar dois saltos ali no trampolim. Quando os pés não deixam a plataforma ou o trampolim simultaneamente durante a partida. Então tudo é muito bem avaliado. Se eu realizo uma impulsão e eu não saio com meus pés de forma simultânea, os dois juntos, a minha nota já é zerada. Eu tenho que sair sempre com meus dois pés ali, bem juntinhos. Se assim eu não realizar, assim eu irei zerar a minha nota dessa apresentação. Então galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre saldos ornamentais. Qualquer dúvida, acesse a nossa plataforma, acesse o nosso canal no YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.